Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre e galera, eu estou de volta aqui com mais Assassin's Creed Valhalla pra vocês porque sim, rapaz, estamos no modo exploração intenso desse jogo maravilhoso aí ele é enorme, então tem muitos segredos pra poder descobrir e no vídeo de hoje, cara, eu vou apresentar pra vocês aqui um ser misterioso que eu encontrei quando eu estava vasculhando o mundo aí chamado Goneril, que é nada mais nada menos do que uma vidente doida de acordo com a própria Ivor aí que vocês estão vendo no meu gameplay de fundo daqui a pouco eu estou chegando lá nesse bicho doido pra que vocês possam ver eu estou mostrando no mapa aí exatamente onde vocês podem localizá-lo logo acima do monastério de Eli que a gente invade ali pra poder pegar espólios e um pouco mais pra frente ali, cara, a gente vai e encontra esse bicho muito maluco que só aparece depois que a Ivor inala um gás tóxico que sai de um corpo amordaçado e pétreo, meus amigos aí ela começa a ter algumas alucinações, esse bicho maluco aparece ali e ao final da batalha a gente ganha um item bastante interessante aí então, sem mais delongas galera, confiram esse gameplay maravilhoso aí espero que vocês gostem, vamos lá cheiro de turfa queimada turfa meu Deus do céu, que que é isso velho profanado como uma fúria que vi poucas vezes de que batalha rastejou acertada, veio buscar espólios nossa dignidade não foi suficiente você volta para zombar da nossa família desmerecer o sacrifício do meu pai vidente doida, não tenho rixa com você qual rei traidor enviou você? foi o Edmund? Burgred? Aayla? não sigo ordens de nenhum rei nem vou me curvar a você tá caralho mano você ousa se intrometer? vai ser explorada como os outros vou te estraçanhar você não vai o senhor é um antifício Otono? Meu Deus do céu, difícil... Otono? 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 Vou ter cuidado com esse bicho maledito. Vou ter cuidado com esse bicho. Você foi bem, guerreira. Durou bastante. Mas agora não vou me segurar. Se tiver que tomar seus olhos, o farei. De sempre, mas não posso multiplicar. Sou uma e muito. É uma e muito. Não! Não, não! Não, não! Mano! Não, não! Isso é um fio! Não, não, não. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, rapaz Nossa senhora, essa luta foi tensa, viu galera Vou falar com vocês Gana demais, ó Ganhamos pontos de habilidade aqui pra poder gastar Nice Show de bola demais Deixa eu só ver os itens do inventário aqui que eu ganhei Olha aí, bacana, mano Calças de Thor, calça superior Então espaço vazio ali já Já tá com três aprimoramentos, só falta mais um Olha aí, rapaz Bito, bito demais Tava com a calça do Berserker aqui Essa daqui é um pouquinho melhor em alguns atributos só Bacana demais, rapaz Olha aí, ó Show Deixa eu ver se teve mais alguns itens que eu ganhei aqui Alguma coisa relacionada a esse monstro Teve aqui, ó Uma daga cerimonial feita de osso e tendões Inapropriada para o combate Mas talvez seja uma chave Olha, uma chave? Mas para quê, rapaz? Chave do quê? Para onde? Pode ser que tenha alguma coisa relacionada aqui perto Algum outro item Alguma outra área mais pra frente Que eu devo usar essa espada Para poder abrir alguma coisa, né, mano O coitado morreu aqui Vou dar uma vasculhada aqui na área rapidão Só para poder ver se tem alguma coisa É, pelo jeito não tem nada relacionado a isso aqui, não É, eu tenho que continuar vendo os mistérios do mundo Pode ser que seja para algum outro lugar Não exatamente aqui agora É isso aí, mano É isso aí, cara Olha aí, ó Enfrentamos um bicho cabulosíssimo Aqui na Assassin's Creed Valhalla Muito bom, muito bom Tchau Tchau